Reformando, construindo o lugar certo no Tatuapé, aqui na Riveira Decorações, dois pisos pelo mesmo preço. São dois produtos, linha Fit e linha New Way da DuraForce, você vai pagar R$ 69,90 um metro quadrado colocado em 10 pagamentos. E tem atacadão de tapete, vai mostrando aí, olha o preço, gente. Coleção Renascense, 1,5 por 2, pronta entrega, R$ 199,00, a peça pra você. A peça maravilhosa, anote aí o telefone e endereço. O endereço, rua Antônio de Barros com a 620, o telefone 55559988. WhatsApp 996220168, vem pra cá, Riveira Decorações. Correndo.